Vamos lá? Adquira já esse alarme que toca na sua escola para avisar na hora do recreio ou na sua indústria inteira para avisar o fim do expediente. Não é tão alto. É, é grande. É pequenininho. Não, mas é grande. O espaço que vai ficar... Não vai. Não vai precisar fazer uma torre para a música. Como assim, meu amigo? Você tá querendo dizer o quê? Sabe o que eu tô querendo dizer? O quê mesmo? Que está entrando no ar só um minutinho aí na sua casa, no seu lar, na sua residência e vamos começar com uma brincadeira que deu muito certo. Troque a palavra amor pela palavra avô em qualquer música. Valendo. O seu avô é canibal, comeu meu coração, mas agora eu sou feliz. O seu avô é canibal. Meu coração agora eu tô no carnaval. É o avô que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Isso é o avô de alguém que trabalhava como mexicano. É. Que bota, sabe, o tequinho na boca e faz... Que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Pra você guardei o avô que sempre quis te dar, o avô que quis dizer, bem, de dar. E tem avô lá ainda. Tem mais avô? Tem, com certeza tem. É... É... É o avô. Essa gente acabou de ser cantada. Meu Deus do céu. É. É o avô muito sacada. Avô, avô. Tem que chamar, eu vou. 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 Caralho, isso é muito bom, cara. Muito legal. O avô é feito de razão e quando perde a razão. Não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de levantar os seus segredos. Sinônimo de avô é avoar. E essa é a música Sinônimo de Avô é avoar. E hoje a gente vai ter aqui, nesse nosso programa lindo e maravilhoso, um quadro que foi claramente roubado do meu antigo canal, mas que eu não sei a senha. Perdi a senha. Perdi a senha. E então... O e-mail. O e-mail, perdi tudo. Então a gente vai fazendo esse canal agora que é o Solada na Cara. Solada na Cara começando agora. Lembrando também que o exemplo do Ed, pra você sempre vai lá no WhatsApp e coloca aquele negócio duplo. Como é que se chama? Pra ninguém hackear. É... Authentication. Authenticação é dois fatores. Então você pegando aqui a nossa ideia, vai lá, autentica em dois fat... Meu Deus! Ele falava fatores, desmaia ele. Os hackers mexendo na minha cabeça pra eu não entregar essa informação pra vocês. Mas eu tô conseguindo quebrar a matrix e falar pra vocês. Pessoal... Qual que é? Com nome? Olha lá, eles tão mexendo. Calma, calma. Autenticação em dois fatores? Autenticação em dois fatores. Vai lá, todos os e-mails, todo o WhatsApp, tudo, pra ninguém te hackear e pedir dinheiro. É verdade. E outra. Fica aí o alerta pra você. Se alguém pedir dinheiro em meu nome pra você, pode dar, porque sou eu mesmo. Beleza? Fechado, meu irmão. Não limite. Como é que vai funcionar essa brincadeira aqui? Porque só chegamos, a gente já tava pronto aqui e ninguém falou nada. Pois é. O negócio é o seguinte. Olha... Temos frases icônicas aqui. Vocês vão ter que adivinhar quem disse a frase. Então, eu vou ler aqui a frase pra vocês e vou dar as duas opções. Quem apertar o botão primeiro, vai poder responder. Tá bom. Quem errar, toma a tortolada na cara. Olha, eu vou dizer que eu tô muito tranquilo, porque eu já participei desse quadro no seu... Que era o quem desceu um murrão na sua cara. E era realmente um tapão na cara, com muita força, de pessoas bem mais fortes que a gente. É verdade. É, então eu fico muito feliz de estar participando com solada na cara. É. Sola na cara, sola na pele, solando em solo, solicele. Solussando, retornando, ouvindo a sua voz. Então vai lá. Lembrando que só é válido apertar o botão depois de escutar o quê? Buzina! Do Sergipe! Trocar a vó por voz. E lembrando também... De um anjo sussurro no meu ouvido. Quando eu soltar a minha vó. Cada resposta correta vale 0,01 pontos. Quem chegar a 0,05 pontos primeiro, ganha a competição, tá? Esse é um jogo que tem menores stakes do último que a gente jogou. É. E é a maior abertura da fase da terra. Ainda não começou o jogo. É. Vai lá. Vamos para a primeira pergunta. Ou melhor. A primeira frase. Ó. Ó. Olha aqui, ó. Ai, me perdi completamente. Eu acho que vi um boizinho. Não gostei, mas acredito que foi boa. Vai lá. Vamos lá. O meu pedido é que o povo pare de dar atenção a esse fluxo de insanidade que está se originando na boca desse mentecapto. Quem disse isso? Só para ver se está testado. Pode continuar. Quem disse isso? Lula ou Lula Molusco? Espere aí que falta o bebê. Estava ligado. Estava ligado. Vamos ver. Cadê a buzina? Valeu? Valeu, valeu. Eu acho que... Repeta a frase, por favor. O meu pedido é que o povo pare de dar atenção a esse fluxo de insanidade que está se originando na boca desse mentecapto. Irmão. Ou... Eu só espero que o povo pare de dar atenção para um fluxo de insanidade que sai da boca desse mentecapto. Eu acho que foi o Lula. Vamos ver. Mas funciona para os dois, sabia? Funciona para os dois. Resposta errada. Ué, foi quem? Lula Molusco. Caralho. Eu sabia que funciona para... Olha. Então ele errou. Ele avança. Errou. Errou. Espera aí, espera aí. E quem dá o tapa é... Estevam Nabote. Então... Eu que dou a tortada? Exato. Eu que dou a solada? Vai. Meu amigo sabe que eu te amo, mas isso aqui é muito maneiro. Meu Deus. Meu Deus. Não, mas foi uma experiência que eu nunca imaginei que eu senti um dia na minha vida. Doeu? Não, não, não. Caralho. Mas é uma solada. É uma solada. É uma... Meu Deus. Até... Seu nome é Matheus? Quem? Porque eu vi o Matheus Solano, hein? Meu Deus do céu. Perfeito. Vamos lá. Eu adorei. Quero que o Ed é responda aí. Tomou? Vou fazer uma mais fechada agora. Tá boa. Vai lá. Vamos para a segunda frase. Tentar é o primeiro passo para o fracasso. Quem disse isso? Homer Simpson ou Sócrates, o filósofo? O que? O quê? O Homer Simpson. O que? O Homer Simpson. 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 Esse é o Homer Simpson. O Homer Simpson. É de São João de Meritima. Tentar é o primeiro passo para o fracasso. Nossa. Parece que veio dele. Nossa. E parece o Homer Simpson também. Meu Deus. É o cover do desenho. Vamos ver... Certa a resposta. Aeeeeee! Oh oh oh. Cha-chum-chum. Oh oh. Trum-chum-chum. Oh oh. Cha-chum-chum. Cha-chum-chum. Oh oh. Cha-chum-chum. Oh oh. Cha-chum-chum. Caralho, essa música é muito boa, cara. Desenterrou essa música na minha mente. Acumulamos 0,01 pontos para a Ed Gama. Agora. Tá pronto aí, irmão? Não, só me... é que... é que... Como é que é? Não, você... É porque a outra você deu o tapa, mas você não acertou, filho. É, só quem acerta. Entendeu? O tapa é pelo entretenimento. Assolada na cara! Não é uma experiência? É uma experiência. Mas dói no fundo. Olha... Lá no fundo dói. Não fugiu. Parece que a mãe, sabe quando a mãe dá um tapa na nossa boca? Todo mundo já tomou um tapa na boca. É mesmo, dá aquele tapa. E tu fala, caramba! Meu Deus! É meio que isso. E o pó que está aqui, olha... Ainda bem que a gente é maconheiro. A gente não gosta de maconheiros. Não gostamos. Não gostamos desse negócio. Porque se fosse outra... É, tá todo mundo louco. Vamos embora. Vamos. Vamos para a próxima. Olha só, atenção agora. Olhe dentro de você. Você é muito mais do que pensa que é. Quem disse isso? Dom Corleone ou Mufasa? Mufasa? Ih! Caralho! Azeite! Double KO. Todo acerto assim. De novo. Essa é a única frase que eu sei de toda a minha vida desde criança, cara. Olha de novo. Não, vai vir a pergunta. Mas é a buzina, olha só. Veio a buzina e eu fiz logo após a buzina. Tá certo. Vamos lá. Olhe dentro de você. Você é muito mais do que pensa que é. Quem disse isso? Mufasa ou Dom Corleone? Olha! Tudo bem? Beleza? 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 Você tá contra mim. E você quer me calar? Vocês estão ajudando os outros candidatos. Que merda. Eu amo você. Sabe o que é? Eu amo adrenalina que dá desse jeito mesmo, cara. Tipo assim, é um tapão na cara. Irmão, eu não sabia, mas você me deu a dica. Pois é, eu não me fodi. É isso aí que você falou. Mufasa. Certa resposta. Você é muito mais do que pensa que é. Como é? Por favor. Simba. Papai. Simba. Você esqueceu de mim. Não. Nunca. Você esqueceu quem você é e esqueceu de mim. Olhe pra dentro de você. Você é muito mais do que pensa que é. Você tem que ocupar o seu lugar no ciclo da vida. Como eu posso voltar? Eu não sou mais quem eu fui. Lembre-se de quem você é. Você é meu filho e o verdadeiro rei. Me dá mamada. Vem me dar mamada. Me dá mamada. Por favor. Não me deixe. Me dá mamada. Vem me dar mamada. Me dá mamada. Vem me dar mamada. Vem me dar mamada. Me dá mamada. Vem me dar mamada. Me dá mamada. O ciclo sem fim Vem me da mamada Que nos guiará Vem me da mamada Vem me da mamada Vem me da mamada Nossa, que coisa boa Que entretenimento Pra você Vamos lá Deixa eu pegar a de baixo Porque essa aqui já perdeu a farinha Agora eu vou dar na outra bochecha Mas vai devagarinho Que dói um pouquinho E vai pegar essa parte Preparado, Monk? Vamos lá 3, 2, 1 Olha aqui, gente Eu senti que tem farinha no rosto Mais uma Pegou aqui Olha 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 O que foi? Errou Errou Deu uma pegada É, eu não achei bom esse Sabe o que acontece quando a gente não acha bom? A gente tem a revanche Você inventou essa regra agora? Essa regra é a de lá Tá bom Tá esquecido, amigo? Aparentemente essa cabeça desse tamanho Não tem o HB tão bono Aqui já saiu Será que não tem farinha? Nossa, tudo sujo de farinha Toma aí Não vai me sujar Isso aqui eu quero pegar assim pra ela não sair a farinha Não, assim só dá um tapa na minha cara Calma aí Eu ia fazer aqui, ó Ah, tá Meu Deus É uma adrenalina, né? Oba Quer? Não, não, não Vai, 1, 2, 3 Hum 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 Tem trem aqui agora? Porque tem um a suveando É Mufasa sempre me abençoando Vamos lá Vamos para a próxima Tem problema de caspa seríssimo Atenção Aquele seu amigo Ó, isso aqui é um bom meme Aquele seu amigo que tem um problema de caspa seríssimo É É É pra pessoa dar um print e postar Entendeu? Pena que o ar condicionado tá ruim, né Ed? Eu vou te falar Esse é um dos ar condicionados melhores que tem Só que o pessoal vive desligado aqui É, porque eu acho que deve ser por isso É É É Seu Fábio deixa Fábio deixa Fábio deixa Quarta dos fundos tem gato Tem gato Olha Tem mesmo O João Vicente É um gato É um gato Vamos lá Mas o ar que se quiser ligar pode ligar mesmo, viu, né? Não é miserinha de ar não É, liga com força, liga com vontade Bota jet mode aí, jet mode Jet cool Tu tá querendo enganar um técnico de refrigeração, filha? Pera aí Vamos para a próxima frase Vamos lá Não quero o ventilador Tá calor pra caralho Quero o ar condicionado Olha Quem disse isso? MC Carol de Niterói Ou o Pai do Nabote Meu pai Olha pelo entretenimento certa a resposta Ae Meu pai aí Grande técnico de refrigeração De coroa-gredita Calma, eu não consigo falar adibadema, adivacênsia, 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 adivacênsia. Fala pra mim, soma letra, adibacênsia, adivacênsia, 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 adivacênsia. Isso aí, você quer de Taguai e pode chamar meu pai aí pra consertar a saca de cenário de geladinha. E é bom viu? É bom, é bom, graças a Deus, sempre vendi os arcos de salada da gente lá pra vender pros outros, porque a gente ficava sem. Sobrevivência, sobrevivência, é guerra. Então, saca... Ele acertou, né? Acertei. Acertou, claro. Sabe o que é legal? Meu pai, olha só, e eu vou ter que dar um tapão em você. Caramba. Todas as lembranças do seu pai, de alguma forma, tem agressão no meio. É verdade. Enfim, meu pai, um beijo Joe Jackson. Vamos lá. Pera aí, então, Jackson, faz. Sou o Michael Jackson, cara. Foi o Michael? Eles não ligam pra gente. Ô, Bolsonaro. Precisada protocolar. Vamos. No um, no dois, no três e... Eita, bateu com a mão. Bateu com a mão. Bateu com a mão. Bateu o dedo, bateu o dedo. Não, tudo bem. Tudo bem, tá vendo? Não, soltou o dedo, bateu o dedo. Não, 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 tá tranquilo. Tá tranquilo. Eu entortei a boca do meu amigo. Eu tô de boa, galera. Eu tô de boa. É isso que vocês queriam? Eu entortei a boca do meu amigo, agora meu amigo tá... Agora, imagina o que vai gastar. De que? Pra ficar bom. Olha lá. É verdade, não, tá tranquilo. Não tô assistindo nada. Parece que ele tá querendo contar... Pai de falar de cantinho de boca comigo. Vamos lá, próxima pergunta. O quê? Vai que eu perdi a audiência do ensino. É a audiência? É a audiência. O público não tá ouvindo mais dessa coisa. A audiência tá boa, a audiência não foi... Ai, doeu? Não faça isso, doeu, meu amigo. Não doeu não. É porque eu fiz assim aqui. Doeu não, doeu não. É porque eu fiz assim, ó. Pra dar mais... jogar mais trigo. Tá de boa. Era melhor sabe o quê? Espuma de barbear. Alguém tem meus aldinos? Chantilí. Não, é porque isso. É porque senão faria... Vamos lá. Aí, agora, tá vendo? Vai acabar a dupla por causa dessa brincadeira. É o fim da dupla de vôlei de praia Adriana Beari-Shelda. Porque a nossa jamais acabará. Vai até aqui. Vamos lá? Temos um empate nesse momento. Na bote, dois. Edgama, dois. Correto, Fokers? Correto. Quando alguém erra a pergunta, o ponto vai pro inimigo, certo? Não, quando erra não tem. Aí é só pelo entretenimento. Então tá dois a dois. Dois a dois. Dois a um? Dois a um. E ganha o quê? Quem ganha essa porra ganha o quê? Qual o prêmio? Qual é o prêmio? Uma lambidinha no cu do Maurício Trilha. Então é uma beleza. É uma beleza. Perfeito. Então é funcionado ligado no próximo capítulo. Esse. Vamos lá para a próxima frase. Vamos. Seja piranha, mas não esqueça dos estudos. Quem disse isso? Tati Quebra Barraco ou Tati Lopes? Tati Quebra Barraco. Certa resposta. corazone mille no croco. Aimou, leõe! Um leuchinho. умeo. Um leuchinho. Com a mão para a cabeça, não é? É pra bater daqui pra lá, né? Olha aí, é isso que eu gosto. Faça como fizer, é mais confortável. Tô com probleminha de caspa. Fecha o olho. Eu vou fazer aí, pessoal. Quem quiser, toda sexta e sábado. Deixa eu te maquiar. Toda sexta e sábado, no Teatro Miguel Falabella fazendo Fantasma da Ópera, quem puder. E me assistir, eu tô lá. Beleza? Produção é de gama. Eu sou maquiador também. Mas é só um negócio de nervosismo. Vê se a minha make tá boa. Tá ótimo, então eu vou arrasar. Jorge Fernando. Olha! Bum! Bum! Dá uma olhada. Eu vinha, sempre que ele ia no Big Brother Brasil, adorava. Adorava. Ele quando foi no BBB12, por exemplo, que ele ficou uma semana na casa e foi mandado embora pelo Dourado. Pois é. Esse é o de César. Vamos para a próxima frase. Temos de preservar os animais, o Ibama, tudo isso. Quem disse isso? Luiz Amel ou Narcisa? Narcisa Tamborindangue. Certa resposta? Podia ter botado Marina Silva. Eu amo! A Xuxa me ama! Fala da moitinha! Ela... Eu sinto sempre que ela vai virar um saiedinho. Fala da moitinha! Fala da moitinha! Fala da moitinha! Fala da moitinha! Será que Narcisa vai conseguir completar uma frase sem sorrir? Não perca no próximo episódio de... DRAGON BALL! DRAGON BALL! Tu falou o quê? O pessoal de hoje em dia reclama de spoiler, mas na nossa época, a gente assistia Dragon Ball, e aí terminava... Eu lembro até hoje a luta do Goku contra o Frieza. Porra! É mesmo? Aí uma luta que demorou uma semana, aí o episódio final ia ser na segunda, os caras deixaram o gancho pra segunda. Só que quando terminou na sexta-feira, o locutor falava assim, e o próximo episódio de Dragon Ball Z será... Frieza morre! Aí a gente já sabia! Aí passava sábado e domingo tranquilo, pra segunda-feira assistir o Frieza morrendo. Então você é locutor! Diz que eu sou completamente apaixonado, louco de amor! Fala locutor! Fala aí no ar, não sei viver sem ela! Tem um cara aqui, com saudade dela cheio de... Foi meio merda? Foi? Ah, que bom! Que bom! Ele não está ouvindo? Não, foi bom, foi bom! Foi bom porque eu quase perdi a audiência! Mas a nossa audiência jamais vai ir! Jamais vai ir! Vambora! Vamos para a próxima frase, abre aspas... O pai... Eu sei quem foi que eu brincar... Cadê? Quem foi? Quem falou abre aspas? O abre aspas que eu quero passar... Certa a resposta! Opa, acertei! Não, 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 não! O acertei foi dito! O abre aspas que eu quero passar... O abre aspas que eu quero passar... Esse samba é de... De qual sabreredo? É... Regina Duarte! Ele é seu personagem! Droga, ele acertou! Acertei? Vai lá, vai lá! Tinha tanta coisa maneira para falar! Caipirinha! Vamos lá! De maracujá! Abre aspas! Vamos! O pai está... Amando! Amando! Quem disse isso? Eddie Gama ou William Shakespeare? Droga! Porra! Aí você tá... Aí você tá entregando... É a mesma coisa de chegar e falar assim... É... Só sei que nada sei! Quem disse isso? Só acreditizou qualquer outro! Vou falar um negócio... O pai está amando! Amando! Vocês acham que foi eu que inventei? Quem foi? William Shakespeare! Foi essa de William Shakespeare? É William Shakespeare! Tá em Macbeth, página 12, capítulo, versículo 12! Certa a resposta! Acertei! Acertei! Ele errou a página só, mas tá lá no livro! Irmão! Pela... A merda que tu falou... Eu mereço tomar essa assolada na cara! Olha aí! Alô galera, bate a mão e bate... Deixa eu te maquiar! Deixa eu te maquiar! Por que tu tá fazendo isso? Eu não vou fazer! Você vai entrar em cena! Você vai entrar em cena! Você vai entrar em cena! Na sua peça! Posso falar? Achei fraquinho demais! Achei fraco! Júri técnico! Foi fraco! Eu achei fraco! Eu mesmo não tô sentindo nada galera! Olha, realmente analisando as imagens aqui nos monitores... Analisando essa cadeira... Foi realmente muito fraco! Então na bosta tem direito! Caralho! A gente analisou! Não, a gente analisou! Aqui é o VAR! Aqui é o VAR! Cadê a farinha? Não tem a farinha aqui! Eu quero farinha Lula! Pera aí! Isso Lulinha! Ei! Você não vai fazer um bolo não companheiro! Ô meu amigo! Se tu não tá cozinhando não ô Jacão! Ei caralho! Editor, editor! Eu quero que você agora bote uma música bem triste! No momento que ele estava por duas vezes jogando! Vou te maquiar! Tá? Monquito! Vem fazer essa coisa! Então esse momento aqui é um momento muito especial! Eu sei que meu amigo vai adorar! Ó quando eu assinei contrato com Porta dos Fundos... Isso não estava no hall de obrigações! Pois é! É sim surpreendente assinar com Porta dos Fundos! Caralho! Tem uma mulher na casa abandonada! Margarida Bonetti! Ô Margarida Bonetti! Vai devagar! Cadê meu cachorro Luiz Amel? Devolve meu cachorro! Olha! Isso é a casa da mulher abandonada! Eu tenho dono hein! Eu tenho dono! Ei mansão! Vai devagar mansão! Só tá só... Olha! Ei não não não! Olha o que ele tá fazendo! Não é nem um terreno! É um hectare inteiro! Se eu estiver em casa todo de branco! O que vão pensar de mim? Simba! Sabe qual é a música do Rei Leão que eu mais gosto? É! Aquela! Simba laê! Põe! 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 Vai! Vai tentar te distrair na voz. Deixa! Olha! Olha! Tá pesado! Amigo! Tu vai dar ali com a mão na minha cara! Tu vai me ferir! Tu vai jogar fora tudo que nós construímos! Olha pra frente! Olha pra de frente! Ó, olha como ele vai me matar agora, vocês prepara-se que vocês vão me perder. Tá ótimo. Parei pra tomar uma no pocho de gasolina. Olha, não evite seu vizinho que o senhor já vem a caminho, viu? Vou lhe maquiar, vou lhe maquiar, vou lhe maquiar. Oi, essa tortilha aqui que é boa. Não! Ai, meu irmão. Dá pra refazer um pouco só com o chão aqui. Agora vem a última pergunta. Tá quanto? 2x2? Agora nós estamos, não perdemos as contas de quantos pontos estão. Boa. 2x2. Olha, lembrar que da próxima, quando a gente vier gravar esse, vier de bermuda, chinelo e tanto. Ó, 4x2. Se o Ed acertar agora, o jogo termina. Se ele errar, o jogo continua. Eu tô ganhando? Tá. Tá ganhando porque só estamos contabilizando as respostas corretas do botão. Porrada é o livro, nem é o prêmio. Então essa última pergunta não vale de nada. Nada, nada. Só tem porrada. Vamos lá. Vamos lá. Que merda, hein? No Sonic eu chego também depois. Aquele que vai puto. No Crash. No Sonic. É porque eu ganho muito nele no videogame. Ganha no Crash, ganha no Sonic. Porra, galera. Hackei o videogame do Ed. Mas essa eu acho que o Nabote vai acertar. O problema nem é acertar. O problema é a coordenação motora. Mas se o quadro estiver terminando pra baixo, a gente tem direito de bater em alguém da produção. Irmão, tomara que termine muito pra baixo. Então depende só da gente. Vamos lá. Reseta primeiro. Reseta aí. Vamos lá. A frase é Já matei mais de mil. Quem disse isso? Vamos botar essa alternativa. Jeremias muito louco. Olha a alternativa. Vou deixar contigo. Ou o vovô gel. Filho da puta. Tá. É tua família. 900 e vovô gel. Mil deve ser Jeremias. Vovô não matou tantas vezes. Só matou 900? 912. E aí? Jeremias? Jeremias é muito louco. Certa a resposta. Seu Javi matou quanto? Seu tem aí? Contabilizado? Tá repreendido. É porque era difícil de contabilizar, né? Mas tem mais de 900? Deixa isso pra lá. Deixa isso pra lá. Tá vendo? O quadro terminando pra baixo. Nossa, é mesmo. Terminando pra baixo. Terminando pra baixo. Falando do meu avô, do meu avô dele. É. Não. Então... Olha, eu acho que a gente pode... Não, pode bater em mim. Bata em mim com essa mais... Só pra gente não perder o protocolo aqui, ó. Tá. E essa daí a gente guarda pro nosso... Essa aqui não tem nada, né? Sabe por quê? Porque nesse jogo, nem quem ganhar, nem quem perder. Vai ganhar, vai perder. Vai todo mundo ganhar e só uma pessoa vai perder. Vai. Verdade, meu irmão. Então vamos lá. Mas eu não vou dar uma... Só um pouquinho, uma chapéria, cara. Não vai fazer nada. Vai. Tá com problema de caspa? Um, dois... Ô, meu bicho! Não vou fazer isso com meu amigo. Tá com tudo lá, irmão. Vamos lá. É como é pra apoiar. Mas aí é essa coisa. Viu? Tranquilo. Vai. Foi? Tranquilo, tranquilo. Ô, brilho eterno de uma mente sem lembranças. Vem, cara. Ai, ai, ai. Ai, caralho! Brilho eterno de uma mente sem lembranças! Vamos aplaudir! Ele vai levar um de cada lado. Um de cada lado. Mas eu não tenho direito de responder? Não, um não. Tem sim, tem sim. Tem sim, vai. É... Ei, Jorge, qual é o seu nome? Quem falou isso? Pedro Antônio ou o Schumacher? Quem? Schumacher. Errou. Errou, era o Pedro Antônio. Caramba. Eu te dei uma x**** que nem fala. Ô, vai. Segura aí, logo. Corta. Se não, nunca vai para o Faustão, palha. Calma! Que isso? Meu Deus do céu. Vai lá. É o fim... É os dois... É os dois ao mesmo tempo? É. Eu tô achando que ele vai dar porrada nesse... Não, tem que ser assim. Tem que ser assim. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí. Olha... Bota, bota, por favor! Não, 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 bota! Ola! Ele está se transformando no fera do X-Men! Vai. Calma aí. Vamos lá. Um, dois, três... Vou maquiar ele! Vou maquiar ele! Vixi, olha pra mim! Oh, meu Deus! Olha! Tá parecendo o Milo Juice! Caralho! Faça montagem! Meu Deus! Ele se transforma... O Blanca do Street Fighter do cinema! Do Van Damme! Meu Deus, Milo Juice! Milo Juice! Milo Juice! Milo Juice! Acaba o vídeo! Odeio esse programa! Esse foi o... Quem disse isso? Uma assolada na sua cara! É isso aí! Estamos aguardando você no próximo vídeo! Tem vídeo novo de dois em dois dias! Então, assiste nós! Beijo na alma! Beijo na sua avó! Se inscreve! Se inscreve no canal! Deixa seu like! E segue a gente nas redes sociais! A sua unha é tão velha, é tão velha, que como sai leite da teta dela, sai leite em pó! Tá com problema de caspa? Tchau, tchau!